Olá, amados! Como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão. Namastê. Caríssimos alunos de Saint-Germain, Nossa pequena aula de hoje traz um tema muito interessante, pois vamos destacar a trajetória de suas almas. Não é um assunto para todos os alunos, porque as escolhas todos já fizeram, mas podemos ainda resgatá-los se quiserem de verdade. O primeiro passo é olharem para a meta que desejam alcançar e para os desafios, que com certeza surgirão. Vocês devem se programar, porque a cada dia serão surpreendidos por muitos eventos naturais e pelos que são programados por seres sem noção, pois a intenção deles é a destruição, é o poder, é a ganância de querer mais e mais. E isto precisa ser olhado de frente, com muita atenção, para não perderem nenhum movimento desses seres da escuridão. Muitos deles já estão no outro patamar desse mesmo prédio, pois tudo é uma coisa só. São pavimentos em vários andares, tudo de acordo com a vibração de seus corpos. Um aluno do primeiro ano não poderá cursar uma faculdade, onde muitos alunos já fazem cursos superiores ou doutorado. Vocês podem compreender isto? Caríssimos alunos, vocês estão sendo convidados a mudarem de ponto e nossas instruções são convites para todos, são impulsos para despertá-los de vez, para que possam enxergar o que realmente está acontecendo. Tudo é uma farsa, são fantasias que são oferecidas, e peço-lhes, não aceitem nenhum convite e nenhuma oferta, porque são sonhos que viram pesadelos. A vida para essa falange do maligno não vale nada. Assim sendo, abram suas mentes, olhem querendo ver, escutem querendo escutar, tomem a decisão correta, e se esforcem tanto mais, pois a vida não lhes dá duas chances, ou é luz, ou é escuridão. Não fique em cima de um muro imaginário, porque tudo está sendo demolido. Os prédios, tidos como santuários, também estão ruindo, e não ficará pedra sob pedra. Tudo está sendo colocado diante da luz. O que é flitir luz na luz ficará, e o que não vibrar nessa sintonia, será trasladado para outros sistemas. Tudo de acordo com a vibração que seus corpos emitirem. Pois o cosmos não entende palavras, ele entende vibrações. E quanto mais luz, mais perto da verdade, vocês chegarão. Pois vocês, são o que sempre foram desde o princípio. Nós sempre, fomos a imagem e semelhança daqueles que nos criaram. Creiam nestas palavras, e não se deixem tapear por historinhas infantis. Tudo o que já ouviram sobre Deus, sobre santos, sobre Jesus e Maria, sobre pessoas que curam, e sobre céu e inferno. São historinhas, como as de Joãozinho e Maria, da Bela Adormecida, e outras. Olhem para vocês, quem é esse que está dentro, batendo na porta de dentro para fora, querendo assumir o leme das suas vidas. Esse eu sou, é o brilhante, que vocês estão burilando nos desafios de todos os dias. Coragem, diletos alunos de Saint Germain. Falta pouco, menos, do que pensam. Assim, como a escuridão está sendo expulsa desse belo planeta, a luz se esforça para guiá-los daqui por diante. Abracem o eu sou. Essa energia pode curá-los, pode resgatá-los, pode levá-los para um novo sol, uma nova vida, um novo céu. Pode manifestar para vocês uma vida verdadeira, pois esta é a vontade do amor absoluto. Me despeço, enviando a todos uma boa quantidade do fogo sagrado, a chama violeta, que transmuta tudo aquilo que os assusta e lhes enche de medo, pois é neste estágio do medo que a escuridão acaba por prendê-los. Queiram ser livres e serão livres. É só deixarem cair todas as escamas de seus olhos. Desejam-lhes uma feliz caminhada e que tenham forças para subirem a montanha mencionada no Evangelho de Jesus, que diz que ele subiu a montanha para declamar o poema das bem-aventuranças. Façam o mesmo. Subam a montanha de suas consciências e lá recebo o que estão fazendo por merecer. Gratidão aos fiéis alunos de Saint-Germain. Para todos, entrego meu coração, pois este é o meu maior tesouro. Fiquem em paz e na luz. Este é o meu desejo.